Sim, Will É a vida toda assim, olha Toda hora sentado, mano Pelo amor, rasgou tudo o sofá, velho Vamos trabalhar Limpa a vitrine É, eu pintei a parede, sim, olha o barulho E aí, pessoal, já dentro da loja Que fusquetinha maravilhosa Eu falei assim, olha É 1.600 de documento R$ 1.600 de documento O cara falou, porra, tem R$ 1.600 de documento? O pior é que ficou parecendo mesmo, né? Ela é motor R$ 1.600 no documento R$ 1.975 Tinha o bizorrão E aí saiu esse aqui R$ 1.600 não é o bizorrão É mais raro ainda que o bizorrão Maravilhosa Com as rodinhas 0, 17 Desembaçador traseiro Vidro verdinho R$ 1.600 o motor R$ 1.600 de documento R$ 1.600 o motor no documento Olha que belezinha R$ 45.000, filho Pesquisa, se você achar outra R$ 1.600 assim Dá uma fuçada e vê quanto pedem, filho Corre pro papai Corre pro papai Olha que belezinha Volantinho de Porsche Ó, maravilhinha Maravilhinha boa, hein? Porsche Ó, tudo muito bem feitinho Ó o capricho que foi feito os bancos Ó Sonzinho bacana Muito lindinha Ó Ó, que legal Deixa eu dar uma pausa e mostrar a frentinha dela Pra vocês verem que bacana Ó, que capricho Capricho Ó, ajuda eu a tirar essa roda daqui, velho Ó, que capricho Caprichado, hein, filho Vamos ver se o Will limpou aí Vamos ver o estepe Não Ó, que beleza Que lindo Caixa de estepe, ó Tudo seladinha Tem aquela sujeirinha ali Que sempre fica Não adianta chorar Você tem fuso que você sabe Pronto, Will Põe aí Muito lindinha mesmo Pessoal 45 mil só no papai Olha que lindinha E anda, hein O Will que se divertiu aí com ela Ó, um sonzinho bacana Muito bem feitinha Muito legal Ó, a portinha Fecha que é uma beleza Pessoal 45 mil Uma foquinha dessa Você não vai achar não Pode procurar 1.600 Dê documento 1.600 reais Dê documento Só no papai Chama, filho Um abraço a todos Fui